O presidente interino Isaac Zida diz que o exército irá ceder o poder a um governo de transição, liderado por um líder consensual. Zâmbia. Civis juntaram-se para celebrar a vida do presidente Michael Sata, que morreu na semana passada de doença prolongada e será enterrado a 11 de novembro. Zâmbia. Os confrontos acalmaram em Tripoli após cinco semanas de combates entre facções rivais pelo controlo da cidade. Quénia. Seis suspeitos separatistas foram mortos após um ataque a um quartel militar. Tunísia. Kaltoum Kenou. Tornou-se a primeira mulher a ser indicada para a presidência tunisina. Tornou-se a네.